Uma salva de palmas para essa cidade que é apaixonada pelo rodeio. Uns pegados nas mãos do outro, como se estivesse pegando nas mãos de cada morador de Cozumorão. Como se estivesse pegando nas mãos do nosso prefeito municipal. Senhoras e senhores, recebam dos meninos de camisa preta, dos profissionais de montarias em touros, nossos cordiais boa noite dos campeões. Oceano de Oliveira É o melhor touro da etapa da Iporá. Som de peão, aceita o pedido do Rafael e pula pro lado direito. Começou a disputa final, prefeito municipal vínico, os melhores calvões enfrentando as máquinas do curral de elite. Infelizmente não é avaliado. Rapaz, eu vou te contar uma história. Esse Moscou é difícil de contar, que eu considero um dos principais touros do país. É o Moscou da Academia de Pulos Paulo Emílio, a boiada tricampeã do Claudio Elite. Touros escolhidos a dedos pelo nosso diretor de rodeio, pelo nosso vice-presidente, Odiari Pereira. Olha que máquina de pulos, infelizmente não pontua na disputa final. Agora, até parece que estou porém na fora da estrada. Na disputa, na disputa final em Cosmão da Marçandro. Marçandro Batista da Silva abriu a ponteira para o voto do nosso ex-presidente. Capricho, ouro do escatolim. Oceano de Oliveira Mais um que desce, Cleiton. Olha que final indigesto. Os melhores touros e escolhidos a dedos. E esse é o capricho. É a boiada do escatolim. Olha que touro que atende o pedido. E olha que ele entra rodando. Ele tem a agilidade do coelho e o peso do elefante. Entra contra a mão. E contra a mão costuma ser mais complicado. Entra em ação o nosso trio de salva-vidas. O fim do lendário Gela, o Pão e o Velho Bebês. Trabalhando o Xará, Cleitão e o Túlio. É o time da União Nacional de Salva Vida. Apresentante de Vigabora, no Marmado, Marmado, no Pão Emílio. O Superac, Sérgio. Essa eu quero oferecer especialmente a toda a produção da Tareme Tiago. Abriu a ponteira pra ele, Matheus, em que vai Matheus, em que vai, Matheus, em que é por ano. No Marmado, no Pão Emílio. No Oceano de Oliveira. Balneira vermelha na pista, Cleitão Balneira. Olha o tanto que o Matheus lutou com o magoado. Eu sou fã de quem é uma guerrida. Não entrega a rapadura de qualquer jeito, não. E essa mudaria quero mandar pro Ney, pro Linho, com a Carol, a esposa do Ney. Que recebeu a gente hoje e recebeu muito bem. Pessoal da Arte Ferro e Estofados Carol. Tá aí, Ney? Magoado do Paulo Emílio. Infelizmente, Matheus, não é avaliado. Se fosse de escolha, qual você iria? Eu ia no fecha-boteco. Vamos ver se tem sorte de campeão. Sorte de campeão. Touro fecha-boteco do Pedro Teodoro. É o último touro a se apresentar. Boa sorte, Cássio. Esse menino faz tudo desde a primeira noite do gobeio. E agora vem se parar. É o campeão. É Cássio Dias para a bolsa de São Francisco de São Anês. O dono fecha-boteco do Pedro Teodoro. E está lá pra trás. Liga traz a oração do milagre. O Oceano de Oliveira. Passa muito tempo, desde a época de Rogério Freguera, filmar Felipe. Quem gostou comemora o estilo desse menino. E pode entrar na arena e batizar, porque o homem vai ser champion. Não basta só ganhar. Tem que ganhar e parar na final. O lema que entrou para a história do Rodeo Nacional. Pegar pronto. Falar que tem os melhores é fácil. Eu quero ver essa oportunidade. Resgatar esses meninos e mostrar que eles são capacitados. E podem sim trilhar em caminhos para o Brasil e para o mundo. Olha a nota. 90 pontos. Aí é Rosetta. E o grande campeão. Representante de São Francisco de Sales, Minas Gerais. O jovem campeão. Cássio Dias Barbosa. Com 443.50. Uma favorita são os grandes finalistas. E todos os conhecimentos. 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 Obrigado.